Depois de escutar a sorte, a tava em suerte clavada, nesta noite iluminada, eu fico buscando um norte, eu sei que o meu santo é forte, creio no unipotente, mas lá maula que luz mais quente que tem aqui no salão, eu chego a ter a impressão que até fiquei transparente.